Para melhorar a parceria institucional com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Ministério Público de Contas, AGM, FGM, União dos Vereadores do Brasil-Sessão Goiás, Controladoria Geral do Estado e Controladoria Regional da União em Goiás, o Ministério Público apresentou o portal Mais Transparência. A ferramenta tecnológica vai permitir aos órgãos e à sociedade o acompanhamento das ações das prefeituras e câmaras municipais, obedecendo a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto foi apresentado pela Coordenadora de Área do Patrimônio Público e Terceiro Setor do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, Fabiana Lemes, que ressaltou a importância do trabalho do TCM ao avaliar as administrações em 2018 e 2020. Os municípios que tiveram nota abaixo de 5, de acordo com a análise do tribunal, vão ser acompanhados diretamente. E a partir dessas informações que nos trazem muitos elementos para a nossa atuação, nós desenvolvemos uma ferramenta que pode propiciar tanto aos membros como à sociedade o resultado desse trabalho que é tão importante tanto para os órgãos de controle como para a sociedade. É o papel do Ministério Público fiscalizar, mas a gente não consegue sozinhos. Então, nós precisamos, sim, estreitar os laços e aproximarmos mais ainda de todos aqueles que também têm essa responsabilidade e de todos aqueles que têm o dever de servir a sociedade, que é o nosso papel principal. Se o município alcançou um patamar de transparência, não é admissível que esse patamar caia. Então, é claro que considero muito importante a premissa da doutora Fabiana de que essa evolução vai se dar por meio do diálogo, por meio consensual. Afinal, o que todos aqui querem são os resultados. E uma gestão eficaz e eficiente, ela passa também pela boa transparência. Eu acho que evita o gestor transparente, quando ele posta tudo aquilo que ele está fazendo, que ele discute com a sociedade aquilo que ele está fazendo, ele evita errar. Ele erra o menos possível. Então, dentro dessa arca-bolsa aí de um gestor que quer ser eficiente, ele tem que ser, primeiro, primordialmente transparente. Conversar com a sociedade, conversar com os atores envolvidos. E isso é muito importante.